Olá pessoal, bem vindos a mais um vlog, eu hoje estou ao caminho de Ponte de Açor, vou lá atuar hoje e amanhã. E estas duas atuações que eu vou fazer são... é a primeira vez que eu vou fazer este tipo de atuação, eu já toco há 26, 27 anos, então nunca fiz nenhuma atuação como as que vou fazer hoje à manhã. Portanto, eu hoje vou atuar em cima de uma carrinha que vai percorrer as aldeias lá nos atuares de Ponte de Açor. E é uma situação inédita na minha carreira. Portanto, espero que o motorista não tenha o pé pesado, que é pena me espalhar lá de cima. Vamos lá ver como é que isto corre. Bora! Bom pessoal, e já estou aqui em Ponte de Açor, quero-vos apresentar aqui o nosso amigo Paulo Salgueiro. Aqui o responsável pela carrinha. Paulo, então como é que isto tem corrido nos outros... Espetacular! Espetacular, não é? É uma situação diferente, não é? Que tivemos de nos adaptar, mas tem sido muito divertido. E vai continuar a ser feliz. Muito bem. Portanto, agora vamos montar ali o material e vamos a isto. Espetacular, ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou, até o padre judô. Aperta, aperta com ela. Viva o Santo António! Viva o São João! Viva o 10 de Junho e a Restauração! Viva até São Pente, se nos arranjar. Mude os furiados para festejar. Viva esta moda! Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Viva Coimbra! Apita o comboio, lá vai apitar. Apita o comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apita o comboio, no centro da linha. Olha aí está! Como estão? Está tudo bem? Tudo bem disposto? Se é que endereça. Bom pessoal, tentem o distanciamento, as máscaras, muito bem. Vamos evitar que haja aí algum contágio. Então, animação com Nuno Florindo. No palco Alegre. Uma iniciativa do município de Pontesó. Os olhos também vão, puxam a polícia, viu, viu. Essa miúda é marginal, ela é tão boa quando passa pico. Viva Coimbra! Olá Está tudo bem? Faz aqui uma marchinha, vamos lá pessoal Estamos na altura dos santos populares Portanto, vamos aqui uma marchinha agora Lisboa, canhata, de chinela no pé Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, varinha, que bailas a cantar Se não é pequeninha, corajosa ao pé do mar Puxa, é que é uma Isto está calor, mas não faz mal Vamos ao Corridinho, pá, quer ser mais ainda Está aqui embora? Está bem pessoal, foi um prazer estar convosco O quê? O quê? Mais vezes, né? Mais uma Faz mais uma Vai ser esta assim Tchau pessoal, foi um prazer estar convosco Até uma próxima, obrigado Olá, boa tarde Olá, boa tarde Olá, boa tarde Olá, Bruna Tudo bem? Como estão? Olá, boa tarde 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 Obrigado Pessoal Pessoal, isto tem que ser pouco tempo Desculpa lá Já foi bom este bocadinho Obrigado Olá, boa tarde 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 다가ola Do céu dos meus beijos, calor dos meus braços Eu vou viver Querem um raspa? É agora já, já assim de repente Vamos lá Vem aqui, água Vem aqui, água Olha aí está Agora fica doce e igual caramelo Tô tirando bomba de camaro amarelo Põe a mão na cabecinha, cora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Põe a mão em amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entregue a paixão Atenção senhores passageiros Apertem o cinto de segurança Vamos arrancar Põe na hora Bom pessoal, temos que ir embora Foi um prazer ver-vos Beijinhos e abraços Até uma próxima Bom pessoal, ali já estamos no dia 2 Portanto ontem correu muito bem Começámos no Val do Arco Depois fomos à Escusa Passámos por Longo Mel Longo Mel que eu já tenho um vídeo Um vlog gravado em Longo Mel Nas festas Portanto convido-vos a ver Deve ser aí por volta do vlog 33 Mais ou menos por aí Depois passámos pelo Rosmanhal Que também tem um vlog lá Das festas do 1º de Maio E depois fomos até às 7 Sobreiras Que foi onde terminámos Portanto hoje é mais uma atuação Vamos até às barreiras Começámos nas barreiras Vamos Barroqueira, Fazenda E terminamos no Arneiro Isto está a ser uma experiência engraçada O que vale é que pronto Quando a carrinha está em andamento Nós temos ali a cabine Mesmo ali atrás Dá para a gente se encostar E se segurar um bocadinho Também a chance de estar pregos De errar notas é muito grande Porque a carrinha Puxa os alavancos Aquilo para errar notas É do melhor Mas pronto A malta tem-se divertido Que é o que importa Tem corrido muito bem Bom, vamos lá ver então Como é que vai ser hoje O 2º dia Vamos a este Olá, boa tarde Está tudo bem? Aqui pelas barreiras Tudo bem disposto? Vamos lá Vamos apertar com elas E esse amor, pois então Como só a nossa paixão Desse bate-verão Atenção pessoal Agradecíamos que usassem máscara Ok? Por causa da pandemia Obrigado Graveiro de uma água portada Cheira bem Cheira a barreiras Uma rosa a florir na tapada Cheira bem Cheira a barreiras Quando a festa começar E se tu for do meu par Eu vou a todas E se já estilo que for Logo vais ver meu amor Eu vou a todas Eu vou a todas Eu pinto o comboio lá na estação No carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque goza Do meu Rá, 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 rá Vou dar-te um chão, é uma tradição Marinhos de rodas, chamarrita e animação O chapéu de bala, é uma tradição Marinhos de rodas, chamarrita e animação Está tudo bem? Bom tal! Boa tarde a todos, está tudo bem? Cheguei, cheguei, como é que é? Já cheguei ao meu país Trouxe soldados comigo Quando parti de Paris O Luba tá frente Que peixinho dentro atrás Quem quiser brincar com a gente Pode vir não quer mais É turma do Arnaio que vai dando-se valor É turma do Arnaio que vai dando-se valor Puxando o quê? Se durmo fora, dormes fora Quer dizer o quê? Se janto fora, jantas fora Pra fazer o quê? Se vou para os copos Também faz desafio o quê? Pra competir o quê? A mim me diz você E já estou em casa Foi assim o segundo dia Da Cultor 2ª edição Portanto, correu também muito bem Nós começámos nas Barreiras Passámos pela Barroqueira Fazenda Ainda fomos à Figueirinha Voltámos à Ponte Sor E terminámos no Arneiro Portanto, foi bom Eu gostei de ver muita gente Que já não via Dada a situação que estamos Portanto, quero agradecer Às pessoas que saíram à rua Para nos ver Quero então fazer um agradecimento Especial à Câmara Municipal Do Ponte Sor Pelo convite Ao Pedro Por ter tratado tudo Antes da atuação Quero agradecer também Ao Pedro Mas o Pedro Que é o Presidente Da Junta de Longo Mel Que nos acompanhou também No primeiro dia Quero agradecer À malta Da Câmara Os funcionários Que nos acompanharam Que nos acompanharam A Francisca E o Bruno E a malta Do Paulo Calegre Não podia deixar de ser O Paulo Salgueiro O seu pai Que são os donos da carrinha Que trataram do transporte Do som E obrigado também À Beatriz Que me ajudou aqui Com as câmaras E que estava lá também Se eu precisasse de alguma coisa Muito obrigado também À Beatriz Pronto E a vocês Muito obrigado Por terem assistido O vídeo até aqui Se assistiram o vídeo Até aqui Escrevam aí Embaixo nos comentários Trio Elétrico Para eu saber então Quem é que viu o vídeo Até ao fim Portanto Não percam Um próximo vídeo Beijinhos E abraços